Olá e-commercezeiro, está no ar mais uma edição do Quentinhas do Gontígio, seu programa semanal que às vezes é mensal sobre notícias, novidades e fofocas do universo do e-commerce. E nesse vídeo nós vamos começar falando sobre o varejador que está fora do ar. O varejador, para quem não conhece, é um sistema que ajudava muito a gente a encontrar novos produtos, oportunidades, a avaliar concorrentes e acaba que o varejador está fora do ar e provavelmente não vai voltar. Isso porque o Mercado Livre já há um bom tempo tirou as informações de vendas dos produtos, isso já dificultou bastante não só o varejador, mas ferramentas similares a trabalhar. E agora, recentemente, o Mercado Livre tirou também as informações de número de visitas. Antes, o Mercado Livre fornecia a quantidade de visitas e a quantidade de vendas de cada anúncio e essas ferramentas conseguiam trabalhar com muita informação e trazer todas as informações, toda essa inteligência para que a gente pudesse trabalhar melhor. Então, primeiro tirou a quantidade de vendas e aí, como não tinha as informações mais, as ferramentas começaram a trabalhar com a quantidade de visitas, estimando o número de vendas e agora não tem vendas, não tem visita, não tem mais informação e essas ferramentas vão ter muita dificuldade de entregar alguma informação valiosa para a gente. Então, infelizmente, é isso. Já fiz vídeos aqui do varejador, uma ferramenta bem bacana, inclusive, por um bom tempo, foi gratuita. E, enfim, é o que é. É uma pena. Eu não consigo entender por que o Mercado Livre toma esse tipo de ação, porque não faz nenhum sentido. A ferramenta do Mercado Livre, a plataforma melhora quando os vendedores melhoram. Então, assim, era uma ferramenta que ajudava nós, vendedores, muito bem e tirou. Não sei por quê. Sinceramente, eu não sei por que o Mercado Livre fez isso. Eu não sei se é só para imitar a Amazon, porque o Mercado Livre gosta de copiar tudo, a Amazon não fornece esse tipo de informação. Eu não sei se é porque ela quer criar uma própria ferramenta depois e vender para a gente. Também é uma hipótese aí, né? Ou se é porque ela não quer que os concorrentes, os concorrentes dela, né? Shopee, Amazon e etc., vejam as informações e utilizam as informações para eles próprios. Pode ser uma opção também. Não sabemos. Talvez nunca saberemos. Mas é o que é. Tirou do ar. Está prejudicando a gente para caramba. E, a partir de agora, o varejador não existe. E outras ferramentas que a gente usava muito aqui. Inclusive, a Avant Pro, que a gente tem uma parceria. Eu não sei qual vai ser o futuro dessas ferramentas. Como que ela vai fazer para entregar esse tanto de informação relevante para a gente. Inclusive, voltando um pouquinho nessa hipótese que eu falei, que é por causa dos concorrentes. Eu acho uma hipótese que pode ser. Inclusive, a gente vê hoje que o Mercado Livre está comparando os nossos preços, dentro do painel dos nossos produtos, das nossas ofertas, com, por exemplo, o AliExpress. Esse produto está mais barato no AliExpress. Então, a gente vê essa preocupação. Antes de a gente ficar competindo entre nós mesmos no Mercado Livre, com a questão dos catálogos, e agora, inclusive, competindo com outros marketplaces, questão de preço e tudo. Pode ser um dos motivos. Cara, é uma pena. Essas ferramentas ajudam a gente demais. Ajudavam, no caso. E veremos, cara. O farejador já desistiu, falou que o Mercado Livre troca outro negócio todo dia e não consegue mais. Ele tenta se adaptar. Na hora que está começando a se adaptar, o Mercado Livre vai e troca de novo, e tira a função e tudo. E, pelo que eu vi no Instagram deles, eles desistiram mesmo. Não vai ter mais o sistema, pelo menos até segunda ordem. E veremos o que vai acontecer com o Avant Pro, que é nosso parceiro, e os outros similares aí, o tipo de ação que eles vão tomar. Bom, falando um pouco mais de Mercado Livre, vamos aqui para a agenda de eventos. Semana que vem, 24 e 25 de setembro, teremos o aguardado Mercado Livre Experience, conhecido pela galera como MelXP. Galera, eu estarei lá todos os dias. Aliás, estarei a semana toda lá. Inclusive, não vai ter vídeo semana que vem aqui no canal, porque eu estarei em São Paulo a semana toda. Galera, o que esperar do MelXP? Eu espero trazer muita informação para vocês. Espero que a quentinha da semana depois do MelXP seja com muitas coisas quentinhas. Normalmente, o Mercado Livre lança algumas coisas bacanas durante o evento. Inclusive, é um evento que, se você tiver um problema na conta, ou você está querendo uma coleta, ou você está querendo ir para o FU, é o lugar para você resolver isso. Então, eu recomendo para todo mundo. É um evento muito legal. Eu estarei lá. E, bom, se você for, a gente se encontra lá. Se você quiser me encontrar lá, você pode ir no Fumódromo. Eu fico muito no Fumódromo. Você pode ir no estante do Tiny, que eu vou estar lá bastante no estante do Tiny. Na verdade, o Liste não vai ter Tiny, não chama Tiny, mas desculpa, no estante do Liste. Ou no estante da Rimmel, que é do meu amigo Lucão, que também vai ter um estande lá. Certamente estarei em um desses três lugares. Beleza? Nos vemos lá no MeliXP. Expectativa alta para mim. Um dos melhores eventos do ano aí. Um dos dois ou três melhores eventos. Então, eu acho que vai ser bem bacana. É um evento muito bacana. E eu recomendo que todo mundo vá. O ingresso é caro, galera, mas rolou cortesia para caramba. E a gente divulgou nos meus grupos lá muita cortesia. Esses dias, de dois dias para cá, não está tendo, mas talvez em cima da hora apareça, eu vou divulgar lá nos grupos. Se você não está no grupo, se você quer participar dos nossos grupos de network no WhatsApp, me manda lá no meu Instagram, arrobaonecanal, uma mensagem que eu te mando o link para entrar. Não coloco o link mais aqui, porque quando a gente coloca o link no YouTube, os robozinhos de coisa fake, vendedor de jogo do tigrinho, acha o link e entra um tanto de gente, nada a ver, entra uma galéia do Líbano, entra uma galéia do caralho A4 e fica uma merda. Então, por isso que eu não coloco mais, como antigamente, o link dos grupos aqui. Beleza? Então, eu ponho lá no meu Instagram que não tem esse risco. Falando em evento, continuando aí na agenda de eventos, teremos o Play Commerce em Ibitinga no dia 26 de outubro. Estarei lá. Um evento muito bacana. Quem está organizando é o meu amigo Gabriel Vale. O cara sabe tudo. Quem não conhece, quem conhece já sabe que ele sabe tudo. O evento vai ser beneficente. Toda a renda vai ser para instruções de caridade. Então, vai ser bem legal. Muita gente boa lá palestrando. E espero vocês lá, cara. Quem for aí da região de Ibitinga, não perca. O 26 de outubro. Vou deixar o link aí na descrição que tem o cupom aí do ONUEMCANAL que você ganha. Míseros 10% de desconto. Mas é melhor do que nada, né? Está muito pão duro, né, Gabriel? Estou brincando. O Gabriel falou assim, Gabriel, arruma um desconto melhor aí para a galera e tudo. Mas como é beneficente, também já não é caro, né? Nem compara o preço do LXP. E aí, sendo beneficente, realmente não faz sentido arrumar muito o cupom. A galera vai quase de graça e as instituições de caridade não recebem nada e perde todo o sentido do evento. Beleza? É... Notícia importante, muito importante aqui, galera. Está chegando um novo marketplace que promete revolucionar o universo do e-commerce. Eu estou falando do... Band Shop. É, galera. Está chegando um marketplace da Bandeirantes. É, da televisão, do grupo Bandeirantes, da televisão Bandeirantes, o canal do esporte que hoje um dia não passa esporte, né? Mas, enfim... Galera, o que eu acho disso? Cara, eles fizeram uma parceria com a Via Varejo e eles vão colocar também... Vão permitir que você possa se inscrever, né? Que o e-commerce-zeiro possa vender lá. Cara, primeiro que eles faziam parceria com a Via Varejo, eu não sei se é grandes coisas porque o e-commerce-zeiro não consegue vender na Via Varejo, né? Eu não conheço ninguém que hoje... Eu já vendi muito bem na Via Varejo, né? Porque era Cenova, né? Para quem não sabe, a Via Varejo é o Extra, o Ponto Frio e a Casas Bahia, né? E a gente vendia muito lá. Hoje ninguém consegue vender. Eles devem estar vendendo, mas só eles, né? Enfim... Não sei se isso é uma notícia importante ou não, se vai pegar, né? A Band como televisão já não é lá grandes coisas, principalmente quando não tem mais esporte. Eu não assisto. Aliás, eu não assisto televisão, então faz muita diferença. Mas enfim, eu não sei, galera. Mas tem um link para quem quiser escrever. Clica aí, quem tiver com o tempo sobrando, né? Eu não tenho muito tempo porque o Mercado Livre suga todo o meu tempo com coisa que ele inventa todos os dias, mas quem quiser arriscar, vou deixar o link para vocês para escrever no novo Marketplace da Band Shop. Cara, bom, eu não boto fé. Eles podem até ganhar dinheiro para eles, pode ser só uma coisa boa, mas para a gente vender lá, eu sinceramente não boto fé, a não ser que nos meus grupos alguém comece a experimentar e fale, ó, está vendendo bem, está vendendo bem. Eu não vou arriscar meu tempo não, mas quem sabe. E além de tudo, é claro, se for para frente, ele certamente terá integração com os ERPs, a gente usa aqui o Tiny, mas a gente fala muito de Bling também. Tendo integração com esses dois, quem sabe a gente volta a falar sobre o Band Shop. Então, galera, o que acontece? Todo mundo está querendo virar Marketplace, mas será que todo mundo tem competência para virar Marketplace? É só criar um Marketplace? A gente sabe o tanto de Marketplace que já apareceu e já sumiu aí. Não é algo simples, você vai brigar com o Mercado Livre, vai brigar com a Amazon, vai brigar com a Shopee, enfim, mas com a Magalu, mas é isso, galera. Está aí a notícia e como eu falei, todo mundo está quer virar Marketplace e tem outra notícia também que é que todo mundo agora quer virar ERP. É ERP. Galera, eu falo ERP porque o mineiro como as palavras. É ERP, sistema de gestão. Então, por exemplo, o Mejis, que inclusive é uma ferramenta bem legal, é um hub. eu não vejo muito sentido para quem trabalha com Tiny, por exemplo, de usar o Mejis. Eu conheço gente que fatura 10 milhões por mês e não precisa do Mejis usando o ERP Tiny. Mas, enfim, para quem utiliza outros ERPs que não têm uma estrutura boa de conexão com o Marketplace, aí sim, eu acho que o Mejis é sensacional, tem muito feedback de gente que usa. Mas, enfim, para quem usa o Tiny eu não vejo tanto sentido, mas está chegando também o ERP do Mejis 5, tá? Além de outros, cara, todo dia nasce um ERP. Eu acho que o cara hoje, a gente falava, né? O cara desempregado, ele vira Uber, né? Todo mundo vira no Uber. E agora, parece que as empresas desempregadas... Não estou falando que a Mejis está desempregada, não foi uma boa analogia. Mas, enfim, todas as empresas querem virar o Marketplace ou o ERP, vai virar uma chuva de Marketplace. Marketplace já tem muito tempo, né? Mas virou a chuva de tanta gente que querendo fazer a mesma coisa. No final, sobram poucos. A vida dos negócios é assim, né, galera? Então, assim, como ERP, os dois que eu já testei, já validei, coisa de tanta gente que usa, confio e indico, são o Bling e o Tiny, que agora chamou o List. E eu tenho cupom de desconto e ambos vão estar aí na descrição. Ah, antes disso, nós vamos falar um pouquinho do Bling, tem novidades do Bling, mas deixa eu adiantar aqui, porque está rolando uma promoção só até o final da semana que vem, tá? Estou gravando esse vídeo aqui 19 de setembro, que o ERP Tiny, que não chama mais Tiny, que chama ERP Olist, com o nosso cupom, olha o que você vai ter, galera, 60 dias grátis, 60 dias grátis. Fora isso, no plano mensal, se você escolheu o plano mensal, você vai ter 5 meses com 50% off, 5 meses com 50% off, e no plano anual, além dos 60 dias grátis, você vai ter 12 meses com 50% off, então, cara, está uma promoção imperdível, quem está aí procurando um sistema de gestão, eu recomendo aí, principalmente nesse valor aí que já estava olhando e tudo, e também, cara, temos o ponto de desconto do Bling também, do Bling é hashtag, vai estar na descrição, hashtag onoemcanal04, te dá 4 meses grátis. Bruno, qual que você recomenda? Galera, para quem está começando, eu acho o Bling mais barato, tá? Então, eu acho que vale a pena ir de Bling, porque o Tiny, ele está melhor, até então, porque nós vamos conversar de Bling aqui depois, ele está melhor, mas, entretanto, porém, o plano que eu considero dele, que tem tudo que o Bling não tem, é o plano, o terceiro plano lá, deixa eu ver aqui se eu pego o nome dele aqui para vocês, é o plano evoluir, é claro que usando esse meu cupom o plano vai ficar bem mais barato, mas os outros dois planos iniciais, eu acho que comparando com o Bling, não vale tanto a pena, porque vai ter mais ou menos o mesmo preço, mas não tem realmente as coisas que fazem o Tiny ter o diferencial, essa é a minha visão, tá? Porém, entretanto, as coisas mudam, né? E quem sabe as coisas não estejam mudando, para mim, o Bling, há alguns anos atrás, era o melhor custo-benefício, sem dúvida, só que ele meio que parou no tempo e o Tiny foi avançando, foi avançando e melhorando, trazendo muitos recursos novos e tudo, melhorou bastante, então foi até por isso que eu migrei na época do Bling para o Tiny. Só que, talvez, as coisas começam a mudar, porque o Bling começou a mexer os pauzinhos, e essa é outra quentinha aqui que eu quero mostrar para vocês, eu já conversei uma quentinha anterior aqui que o Bling tinha adquirido o Kint, que é um sistema de dashboard para RP muito bom que eu utilizo aqui, sensacional, agora não vende mais e ele foi incluído dentro do Bling, tá? Vou deixar aí uma foto para vocês terem ideia de como que é, só que, só algumas contas, por enquanto, estão tendo acesso a esse recurso e ele só vai ser liberado no início de 2025 para todas as contas, mas é uma coisa sensacional e ficou bem melhor que o dashboard que já tinha no Tiny, o Tiny já tinha a dashboard, é um diferencial em relação ao Bling, mas esse, galera, eu chamo de Tiny, desculpa, mudou o nome, mas eu vou chamar de Tiny enquanto eu não acostumar para chamar de RP ou list, mas voltando aqui, o Bling agora com esse dashboard, está um dashboard muito além do que o Tiny oferece e isso é muito bom, essa briga, os dois tem que ir melhorando e cada um melhorando porque no final quem ganha somos nós, né? Então é isso, galera, o Bling, apesar de estar trazendo muita coisa, está com problema também, galera, está com uma, muita não, mas está tendo instabilidade, tem uma galera reclamando comigo, reclamando nos grupos, uma coisa que nunca aconteceu comigo, uma coisa muito positiva do Bling sempre foi estabilidade, sempre foi estável, confiável, não que não seja confiável mais, mas está tendo alguns problemas, uns bugsinhos, talvez alguma instabilidade, normalmente na segunda-feira, não sei se é porque muita gente fazendo muita coisa ao mesmo tempo e eles ao mesmo tempo estão fazendo alterações relevantes, eu vou estar sempre contando para vocês aqui, a primeira foi essa aí, o dashboard que eu achei sensacional. Galera, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa, não, eu acho que é isso, essas eram as quentinhas da semana aí, demorei a fazer as quentinhas porque eu tenho que esperar ter assunto, né galera, e não está tendo muito assunto, essa que é a verdade, espero trazer bastante assunto do MLXP para vocês aqui e ficar muito tempo sem assunto, sem muita coisa acontecendo no universo do comics, eu fico um pouco com medo porque de repente vai vir bomba, é melhor um barulhinho ali sempre um barulhinho acontecendo do que aquele silêncio e aí vem uma bomba cabulosa dos marketplaces, não sei, veremos, mas sempre que tiver, é claro, você vai saber aqui nas quentinhas do Bontijo, então se você não está inscrito, se inscreva aí no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que saiba de novo, um abraço e até o próximo vídeo.